A gente vai... a presença do prefeito, governadores, o meio político, querendo fazer parte desse crescimento mundial que é o MMA. É, você acompanha a entrada do Claudio Cesario, também conhecido como Denis, a máquina. Ele é que é da equipe de Tim Nogueira, né Arthur? É isso mesmo, o Claudio Cesario, como você disse, conhecido como a máquina, representante da Tim Nogueira, vem com a envergadura também que nada, pequena, 2 metros e quase envergadura, tem 1,85m e vem na categoria até 77kg. Tem 29 anos, tem um cartel de 4 lutas, sendo que dessas 4 lutas, ele venceu 3 lutas e tem 1 derrota. Ele é do Espírito Santo. É, saiu o Denis, os colegas de equipe ali, você viu o Patrick Freire, o nome do Patrício Freire, Pitbull Brothers. É, e o Claudio Cesario, ele tá vindo aí, ele tá vindo de uma sequência de 3 vitórias seguidas, hein? A última participação foi no Conquista Combat Championship, ele vem de 3 vitórias seguidas, tá embalado. Vamos ver como vai ser essa participação do Claudio Cesario, a máquina. É, Claudio Cesario que é conhecido como Denis, ninguém chama ele de Claudio, chama só de Denis, que é o apelido dele, Denis a máquina. Tá aí passando pela Blitz, tá passando a Vaselina aí, o Denis, ele que vai fazer essa 6ª luta da noite. Vou lhe ver o Ex-Team Fight, que é o santo número 6. Tá bem relaxado aí o Denis. O de Charles Brown Jr. Saiu o atleta da Nova União, Taiwan Rio, ele que tem aí 1,83m de envergadura, diferença bem grande, lá pro Denis a máquina, que tem 2,04m de envergadura. Na altura, o Taiwan, ele tem 1,77m, que hoje também é 77kg, tem 22 anos. Ele é mais experimentado, tem 10 lutas, sendo que 5 vitórias e 5 derrotas. Ele é de Recife, Anambuco, ele tá vindo de derrota pro Evilásio Silva Araújo, isso aconteceu em Goiânia, no exemplo que ele lutou o Goiânia Fight Championship, acabou perdendo por nocaute técnico. Grande oportunidade aí, o Taiwan Rio, que é um atleta duro, já experimentado, de reverter esse quadro. A gente sabe que hoje, no cenário da União, os atletas precisam vencer e dar uma sequência de vitórias pra tentar buscar o que todos pensam aqui no Brasil, os atletas brasileiros, que é buscar uma oportunidade internacional. Só aqui no Canal Combate, você assiste, neste sábado, a partir das 11h50 da manhã, ao UFC Suécia, edição de número 2, com o brasileiro Diego Brandão no cargo. Lembrando que em abril, serão 4 edições do UFC no Combate, o seu canal de lutas. Fique ligado! No Premier FC, você acompanha a maior cobertura em HD do futebol brasileiro. Assine já, Premier FC, o melhor time do Brasil é o seu. Passando aí pelo finalzinho da blitz aí, passando a vaselina, momento de concentração do Taiwan. Fazer essa sexta luta da noite. Lembrando que ainda hoje teremos a disputa do Cinturão dos Moscas, entre o Estênio Barbosa e o Giovanni Soldado. Está aí o Claudio Cesario, conhecido como Denis a Máquina. 29 anos, 77 quilos e 300 gramas bateu, 1,85m de altura, 3 vitórias e 1 derrota. Seu adversário, Tauan Rio, 22 anos, jovem atleta de 77 quilos e 200 gramas, 1,77m, 5 vitórias, 5 derrotas. Tarcísio Manzano, atleta que tem um cartel de 3 vitórias e 1 derrota. Ele vem de vitória no Espírito Santo, tem 29 anos de idade, 77 quilos e 300 gramas. Envergadura de 2,04m, altura, 1,85m, da equipe Tim Nogueira, Claudio Denis, a Máquina. No corner vermelho, esse atleta vem da cidade de Recife, capital de Pernambuco. Ele tem 5 vitórias, 5 derrotas, 22 anos de idade, 77 quilos e 200 gramas. Envergadura de 1,83m, altura, 1,77m, da equipe Nova União, Tauan Rio. Autorizada, sexta luta da noite, punhos azuis, short vermelhos para Denis, a Máquina, o Claudio Cesário, batizado como Claudio Cesário. E de punhos vermelhos, saiu o Tauan Rio, atleta da Nova União. Trabalhou bem o louco, fica aí o Tauan. O Denis vai tentar se aproximar, achar a melhor distância para golpear. Trabalhou o Jeb, ficou na guarda do Tauan. O Denis, a Máquina, esse de short vermelho, representante da Tim Nogueira, não fazia par da equipe, até quando ele lutou com o Jambo, que é um atleta da Tim Nogueira, e aí o pessoal da Tim Nogueira gostou da atuação dele, convidou ele a fazer parte da equipe de Tim Nogueira. Agora está representando o time dos Nogueiras. Já colocou uma boa sequência ali o Tauan, para cima do Denis. Esse que o Arthur acabou de comentar, deu um sorrisinho para ele ali, dizendo que, como quem diz que não doeu. Parece que entrou ali um dedo no olho do Tauan. O Denis vai dar uma olhada ali, ver como é que está. Lembrando aos amigos de casa, porque, segundo a regra, esse aqui é um dos principais artigos aí do MMA, o atleta tem cinco minutos para se recuperar, né? Isso mesmo, vamos ver um pouquinho da recuperação, vamos ver o que aconteceu. Entrou o dedo, sim. Parece que foi o dedão. Isso mesmo, pegou de raspão, nada demais. Só um tempo para recuperação, pegou na parte de baixo ali. Já estão voltando ao combate. Está aí, reiniciada a luta, transcorridos aí praticamente um minuto e meio de combate desse primeiro round. Um golpe no corpo ali, o Denis, e o Tauan com um cruzadinho no rosto dele. O Tauan é mais interessante trabalhar um pouco mais da média para a curta, né, Arthur? É isso mesmo. Como ele tem menos envergadura, vai ter que encurtar a distância. Ele não pode jogar na longa. Na longa é totalmente a favor do Denis à máquina. Se ele pensar em boxear, ele tem que encurtar, chegar na meia distância para poder boxear. Aí é a melhor distância para ele. O Denis tem 1,85m e 2,04m de envergadura. E fundamental ele dominar o centro do octagon e andar para frente. Porque aí sim, quebra as ações do Denis à máquina. O Tauan vai continuar trabalhando ali os dois atletas. O Tauan é esse que está na direita do seu vídeo, de pão vermelho e de sorte preto. Trabalhando bem o boxe, trabalhando só a distância, o Denis à máquina. Passamos agora da metade desse primeiro round da sexta luta da noite. Colocou um bom cruzado na volta ali de mão esquerda o Denis. Tentou um jab ali de mão esquerda o Tauan. Agora um bom luta que vem na força esquerda do gol. Os atletas que lutam na categoria. É 77 quilos, categoria meio média. Estou respondendo o UFC aí, o campeão George St-Pierre. Colocou ali de costas na grade. O Tauan Rio, só aplicar a joelhada ali, ficou. Colocou na perna ali do seu adversário, Denis. Colocou um ruta ali no corpo do Denis. Mais uma joelhada do Tauan Rio. Para a mãe do Denis não ficar chateada, Cláudio Cesário. Foi batizado de Cláudio Cesário, a gente está chamando ele só de Denis aqui. A mãe dele pode estar vendo que está chateada com a gente, né Arthur? É isso aí, agora já fica feliz. Continuou trabalhando aí o Denis, agora o low kick aí, trabalhando o high kick na costela. Luta esquenta, entraram no empate. Aproximamos agora desse primeiro, desse minuto final, na verdade, desse primeiro round. Foram para a trocação franca os dois atletas. Agora um tipe no corpo do Tauan Rio, colocado pelo Denis. Denis que resolveu encurtar agora, também trabalhar na curta aí do Tauan. Luta esquentou nesse minuto final, né Arthur? Esquentou, vai dominando o centro do octagon e o Denis a máquina. Foi bem mais agressivo. Isso aí é importante para ele, faltando aí 40 segundos. Num combate que vinha um equilíbrio nas ações, ele consegue criar um espaço. Tendo uma pequena vantagem a seu favor. Uma vantagem que pode lhe dar a vitória do Raul. Agrudou agora seu adversário ali no single leg. Vai para o longo de uma perna só o Tauan. Separa-se novamente. O Denis trabalhou bem aquele chute a meia altura na costela ali. Soltou uns três chutes ali. Atente, né? Isso mesmo. Faltando dez segundos finais aí, vamos ver se o Tauan Rio consegue fazer alguma coisa. Senão vai complicar para ele esse finalzinho de round. Então, o Slingão passou no vazio o Denis, essa reta final de primeiro round. O JBI soltar um Sling também, o Tauan Rio. É isso aí. Round a round, minuto a minuto, para poder desenvolver quem é o vencedor do round. É muito complicado. Você vê aí na operação de imagem, começando aí o Tauan Rio foi agressivo também. Teve também participação tomando a iniciativa do Denis, a máquina. Agora, num round de muito... Tem uma leitura do round inteiro, né? Para não fazer nenhuma injustiça. Sendo assim, a vantagem é pequena, mas é a vantagem que lhe dá a vitória 10x9 a favor do Denis, a máquina. Aí o jovem Tauan Rio, atleta de 22 anos, de Recife, Pernambuco. Está um detalhe aí, o Claudio Cesario, conhecido como o Denis, a máquina, e o Tauan Rio. Está início de combate, segundo round para você. Punhos azuis, short vermelho, o Denis, a máquina. E de punhos vermelhos, short preto, o Tauan Rio. Essa aqui é a sexta luta da noite, o Solisius Spring Fight, edição de número 6, belíssimo evento. Tem a cidade de Arapiraca, em Alagoas, abraça, mais uma vez. Agora, um bom chute de média de trança, tentou catar a perna dele ali, o Tauan. Agora já voa no double leg, vai tentando se defender o Denis. Foi para o single, ficou numa perna só, conseguiu ficar em pé o Denis da máquina. Esse que veio mais desperto, o Tauan, nesse início de segundo round, é, Arthur. É, o Tauan Rio conseguiu pegar a perna, não tem, tentou trabalhar um golpe extra. Conseguiu, e tentou também colocar para baixo, mas bem defendido pelo Denis da máquina. Viu o Wagner Filho ali, pedindo, para que se movimentarem. Agora buscou ali no suingão o Tauan, respondeu uma joelhada no corpo dele, o Claudio Cesare, conhecido como Denis. Fechando a cabeça do Tauan, trabalhando seu bloco, conseguiu um bom jab ali, ponto, mano, para cima do Denis da máquina. O Mário Loucucci ficou ali na perna do Denis, defendeu bem, simulou bem o golpe. Olha essa cabeça, legal! O Patrick Fritbull, pedindo para o Denis balançar a cabeça, pintar os seus ataques aí contra o seu adversário. Vai, cara! A árvore central, o Wagner Filho pedindo uma avaliação ali por parte dos atletas, tentou um cruzado de mão direita o Denis passando vazio, trocaram jabs ali, movimentação muito boa do Tauan Rio. Está esquivando bem o Tauan, né, Arthur? Está esquivando bem, agora precisa tomar mais iniciativa, cortar a distância, ser mais agressivo, trabalhar com três, quatro golpes para buscar uma... Precisa vencer esse round. Perdeu o primeiro round, mesmo com o equilíbrio e ganho das ações, mas a pequena vantagem que deu a vantagem ao Denis da máquina. Então, por isso, precisa tomar mais iniciativa para o Tauan Rio. Estamos entrando aí quase que na metade desse segundo round. Na sexta luta da noite, tentou um upper cut ali o Denis, estimulou bem o golpe para o Tauan Rio. O Denis tem um pouco mais de envergadura, vai tentando soltar seus dedos. Tentando achar melhor distância para bater. Uma balançada na cabeça do Tauan. Está tudo bem, respirou. Lembrando que apenas no canal Combate, você assiste a John Jones contra Chael Sonnen no FC 159. No dia 27 de abril, o bicho vai pegar. Combate, a emissora oficial do FC no Brasil. Agora, conseguiu uma boa ajoelhada ali o Denis para cima do Tauan. Vai tocando seu adversário, vão trocando golpes. Bom look na coxa esquerda do Tauan também. Essa luta que é válida pela categoria dos meio-médios é 77 quilos. Tem mais combatividade aí, os dois atletas, principalmente o Tauan. É isso aí, Azevedo. Está faltando mais iniciativa, não só do Tauan, mas também do Denis. O Denis venceu para o primeiro round, ele vai tentando trabalhar com ar perco cruzado, vai chegando com calma, não há um equilíbrio ganho das ações. Isso não é bom para o Tauan. O Tauan precisa vencer esse round para poder ir para o terceiro, para buscar reverter a situação. E para o Denis, melhor, se ele conseguisse ser um pouco mais agressivo, aproveitar a vantagem da envergadura hoje, que é uma grande vantagem para um atleta, quando você entra para um combate, já tem essa vantagem de envergadura. Falou aí o pai do Rian, do reiki da Zoe, Arthur Mariano. Falou da família toda, né? Só faltou a minha patroa, minha esposa. Está certo, está certo. Bem, estamos entrando na reta final desse segundo round. A reta fica um pouco morna, a galera se manifesta. Tentou clinchar ali, agora conseguiu uma boa ajoelhada acompanhada de um direto. O Denis, a máquina, capitalizando bem seus movimentos nesse finalzinho do segundo round. Voou no single leg ali o Tauan, aproveitando para soltar a marreta ali o Denis. É isso aí, é fim de papo. Não dá mais tempo para mais nada nesse segundo round. Espera aí, ó, esse momento. Ele pegou, jogou direto, tenta colocar para baixo, mas não consegue. Leva uma ajoelhada, mas não chega a conectar a ajoelhada de raspão. Esse foi logo o início do primeiro round. E aí, na sequência, também tomando a iniciativa, o Tauan trabalha com a arte, o Tauan cruzado, o Denis, a máquina, muitos golpes no vazio. Houve um equilíbrio muito grande das ações, dos golpes, muitos passaram no vazio. É anunciado o terceiro e último. Está aí autorizado o combate pelo árbitro Wagner Túlio. Para você, amigo, chegou agora o melhor identificar. Punhos azuis, short e vermelho, o Denis, a máquina. E de punhos vermelho, o Tauan Rio. Entrou mais de uma vez ali o dedo no olho do Tauan. Não adianta o Tauan Rio ficar assim, porque às vezes acontece mesmo de entrar. Tem alguns atletas que gostam de jogar com a mão aberta. Vamos ver um pouquinho da recuperação, ó. Isso mesmo, ele joga com a mão aberta. E na verdade não é bom, não é bom para ele. Tem que jogar com a mão fechada. O atleta, ele não dá a tapa com a mão aberta, ele sofre. Então, a mão tem que trabalhar um contra-golpe. Você pode abrir. Ele tem até a sua razão de reclamar, porque entrou mesmo. Isso atrapalha o atleta. Tem que trabalhar com a mão fechada. Até existe hoje um comentário aí que está acontecendo, justamente, para que os atletas sejam obrigados a lutar de mão fechada, para evitar esse tipo de acontecimento. É ruim para o adversário, que pode receber um dedo no olho. Ele está certo ali de ficar recuperando, porque entrou bem. A gente observou nas imagens. Apareceu. O médico olhou ali, está tudo bem. Conversou com o Tauan. Ele está reclamando que é a segunda vez que acontece. Exatamente. Ainda está tudo bem, não foi nada de grave. Wagner Túlio recomeça esse combate. Sexta luta da noite, ele tem o terceiro round. Tauan Rio. E o Denis na máquina. Batizado como Claudio Cesare. Tem que mostrar a melhor distância dos dois atletas. Tem muitos golpes efetivos. Ainda não se errada. É muito estudo. Golpes no vazio. Falta mais número de golpes próximo da cabeça. Uma sequência de três, quatro golpes. Eles estão entrando sempre com um ou dois golpes no máximo. Wagner Túlio pede ação e pede para os atletas fecharem a mão ali. Principalmente para o Denis, né? Ficou claro aí no seu vídeo. Você vendo o árbitro do Wagner Túlio pedindo isso. Ficou um fute de direita ali o Denis. Agora o cruzadão dele passa no vazio. Mas o cruzado passou no vazio. Os dois trocaram golpes ali no empate. Mas absorveram bem. No Premiere FC você acompanha a maior cobertura em HD do futebol brasileiro. Assine já. Premiere FC. O melhor time do Brasil é o seu. Entramos agora no segundo minuto de luta. Lembrando que ainda hoje teremos disputa de cinturão. Os pesos moscas até 57 quilos entre o Stênio Barbosa e o Giovanni Soldado. A luta era muito esperada entre o Dileno Lopes e o Giovanni Soldado. Porém o Dileno não conseguiu bater o peso. E o Stênio Barbosa veio aí e substituiu o Dileno nessa luta. A outra luta da noite valendo o cinturão também. Só que dos pesos galo até 61 quilos. Seria entre o Iliard Santos e o Leandro Pitbull. Atleta da Tim Nogueira. Porém o Iliard foi convidado aí a lutar o UFC. Atleta muito promissora e o Iliard já vinha com excelente cartão no MMA Nacional. Foi contratado pelo UFC. Vai lutar no dia 18 de maio em Jaraguá do Sul contra Yuri Marajó. A gente vê importância, né Arthur, do MMA Nacional impulsionando os atletas a lutar lá fora, né? É verdade, é a base de tudo, os eventos nacionais. E hoje, graças ao grande trabalho que vem sendo realizado pelos promotores brasileiros, temos grandes eventos, eventos de nível internacional, como o Coliseu, como o Jungle Fight, o Bitet Combat, o Chotô. Tem o... Também do Rio de Janeiro. O Ox. O Ox também, que tá fazendo grandes edições, cresceu muito o Ox. Tanto a nível de produção, também como o nível de lutas. Então a gente tá realmente bem guardado de grandes eventos e é por isso que tá vindo grandes atletas, né? O nível dos lutadores brasileiros cada vez mais alto. E os atletas que vão saindo pra lutar o UFC são atletas da mais alta qualidade. Sem dúvida, Arthur. Fora os eventos que estão surgindo agora, como o Web Fight, o próprio Imperium MMA, enfim, Iron Fight, Best of the Best. Temos aí com uma série de eventos nacionais. O Gringo Fight também, um evento também que fez algumas edições, deu uma parada, vai voltar agora de novo. Então, vários eventos que o Canal Combate tem presente. Exatamente. Você vê, entramos no minuto final dessa sexta luta da noite. Galera aí presente lá no ginásio João Paulo II se manifestando, pedindo ação. O árbitro ali, o Wagner Tullio também pedindo ação por parte dos dois atletas. Pelo que tudo indica, a gente vai caminhando aí por uma decisão dos árbitros laterais. A reta final desse terceiro round, o Gringo agora é ir nos 20 segundos finais. Tentou trabalhar a combinação do Itaú. Retribuiu o Débita. Tentou ali um giro, passou no vazio. Mais uma vez, plástico, mas sem efetividade ali por parte do Itaú. É fim de round, fim de luta. Ficamos nas mãos dos árbitros laterais. Você vê os atletas de comprimento aí no bonito fair play. Muito bacana. Esse é o espírito do esporte, não é isso, Arthur? É isso mesmo. Esse round aí, vamos falar agora um pouquinho da luta. Round muito equilibrado também. Marquei 10 a 10. Dentro da minha contagem, vamos ter aí um 30 a 29 a favor. Vamos um pouquinho a recuperação de imagens. Conseguiu fazer um ótimo pêndulo, saída do cruzado e respondendo com o cruzado. Aí trabalhou com o Aper no vazio. jogando o golpe reto com a resposta do jab direto, pegando primeiro o golpe próximo do queixo. Aí entrou com o jab direto também. O Taiwan Rio e o finalzinho do combate. Vamos aguardar o resultado oficial. O oficial desta luta que foi a de número 6 do Coliseu Extreme Fight em Arapiraca. Decisão dividida. Vencedor, Taiwan Rio! Está aí a vitória do Taiwan Rio por decisão dividida. Menino de Recife, Pernambuco, de 22 anos. Leva para sua casa aí a sexta vitória. Melhor sorte aí para o Denis Amar. Parabéns, Taiwan, pela sua vitória. Taiwan, me diz, como é que você avalia a sua luta hoje? Você ganhou na decisão dividida. Como é que foi para você? Posso segurar? Não, obrigado. Bom, pessoal, antes de vocês vaiarem, por qualquer motivo, eu quero falar o que foi que aconteceu comigo. Por favor, pessoal, por favor, eu peço a licença de vocês só para falar um pouco do que aconteceu comigo. Está certo? Bom, eu, a minha última luta, fazem mais ou menos sete meses, certo? Desses sete meses que passaram, eu não treinei nada, está certo? Eu fiquei completamente parado. Eu fiquei completamente parado, está certo? E tive exatamente 23 dias para poder me preparar para lutar esse super evento. Eu não podia perder essa oportunidade, tá? Então eu fiz isso para dar esse show para vocês, está certo? Bom, pessoal, muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. É isso. Foi ótimo, mas rapidamente. Pessoal, para quem não me conhece, eu sou o cara que nocauteou o Hermes França no Recife, está certo? Após essa luta, eu disputei um cinturão e fui campeão. Daí eu parei, está certo? Bom, a minha luta foi uma luta muito difícil, porque o atleta é um trocador nato, um cara muito bom, muito experiente. Eu não sou trocador, eu sou do jiu-jitsu, está certo? Não consegui impor meu jogo de jiu-jitsu, mas consegui impor meu boxe, que é dado pelo melhor boxeador do Brasil, Bruno Moraes. Eu treino com o melhor boxeador, com o melhor lutador de jiu-jitsu, Bruno Moraes. É isso. Parabéns pela sua vida.